Estamos de volta, Rondônia Rural Show Internacional, a décima Rondônia Rural Show Internacional. Estamos aqui no nosso Rural Cast Show de Paraná Notícias, Rolim Notícias e 18 sites no estado inteiro mostrando os atores que fazem acontecer o agronegócio na maior feira de negócios do norte do país. E agora eu vou conversar com o vereador Sidney, Sidney da 200, presidente da Câmara de Vereadores lá em Rolim de Moura. Rolim de Moura ligada com a gente lá no Rolim Notícias agora. Um abraço aí para o pessoal, nossos milhares, dezenas de internautas lá na cidade de Rolim de Moura. Um abraço, né? Nossa cidade querida de Rolim de Moura. Sidney, trabalho do vereador não para, né? Inclusive, vir aqui para a Rural Show, bater um papo e de repente encontrar os colegas vereadores também de toda essa região aí, há muita coisa acontecendo. Você chegou aí, já deu uma volta. Primeiro lugar, como é que você está como vereador, né? A visão lá de Rolim de Moura, você deve ter encontrado colegas aqui da cidade lá visitando também. O que você achou já? Primeiro momento, na sua primeira chegada aí em relação à nossa Rural Show. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do estado também, da cidade de Rolim de Moura. Achei muito bonita aqui a organização e a gente vê o quanto é importante a Rural Show hoje, né? Principalmente para o agro, que nós sabemos que no estado de Rondona o agro é forte e parabenizar aí o governo do estado por esse evento que faz todo ano e estou muito feliz aqui hoje e a gente vai ficar até a tarde aí, né? E já encontrei bastante colega, tanto vereador quanto deputado aí do nosso estado. Isso é muito importante. Falar em vereadores e falar em deputados, como é que está a relação do presidente da Câmara lá de Rolim de Moura com a Assembleia Legislativa, com os deputados aí? Sim, a gente está trabalhando bem lá e a gente tem uma parceria muito grande com o deputado Alex Redano, também com a Mariana de Carvalho também, que era federal aí. A gente conseguiu bastante recursos com ela e com o Alex Redano. A gente conseguiu lá recursos para atender a zona rural, 30 motocicletas, é para atender os agentes de saúde. Agentes de saúde. Agentes de saúde da zona rural, porque na zona rural para você atender 400 pessoas, você tem que andar 40 quilômetros. É diferente da cidade, que na cidade o agente de saúde, às vezes num bairro, você consegue atender. Então, vendo essa demanda, eu como morador da zona rural, a gente buscou esse recurso com o deputado Alex Redano e agora está sendo licitado para comprar essas motos, para atender o nosso, não só os agentes, mas sim a população que necessita. Ou seja, isso vai acontecer esse ano, então, já está sendo licitado, então provavelmente, talvez, nós estamos praticamente no meio do ano, né? Quem sabe isso não acontece já esse ano? Sim, não, com certeza. Eu acredito que esse ano, né, já vai ser contemplado, né, os ACS e mais contemplado ainda vai ser a população, né, que vai, que eles vão poder fazer a visita, ir lá na fundiara, ver aquela pessoa que mora na fundiara, pegar essa moto para poder ir lá, ver o que está passando na família. Muito importante, então. E a gente, assim, a gente vê o trabalho também que está sendo feito do nosso governador aí, Marco Rocha, Rolim de Moura, está sendo contemplado, né, com várias ruas sendo asfaltadas. Isso realmente é uma coisa visível lá em Rolim de Moura, muito asfalto acontecendo lá, né? Muito asfalto. Então, assim, dizer para a nossa população de Rolim de Moura, né, onde que a gente é vereador, que pode contar aí com o vereador, a gente está aqui hoje, né, já conversando com os deputados, pedindo recurso para lá e com o nosso governador também, hoje está fazendo no município, lá via dupla, entre a 92 e a 88, é onde que o trecho acontece muito acidente, e está fazendo. Então, isso para mim, que é vereador, eu fico, eu me sinto bem ver as obras acontecendo na nossa cidade, em benefício à nossa população. Vereador, além de vereador, o senhor também é do agro, né, e tanto que o vereador Sidney é conhecido lá em Rolim de Moura, na região, vereador Sidney da 200. Esse ano a linha 200 sofreu muito, tivemos um período chuvoso, extremamente, é, muito agitado esse ano, é, e caíram algumas pontes lá, eu não lembro agora a quantidade, mas caíram algumas pontes lá. Como é que foi esse trabalho de recuperação? O senhor esteve lá presente em alguma dessas formas de recuperação de pontes? Não, e para mim, para mim, eu posso dizer para o senhor que é, foi, para mim foi gratidão, né, o que aconteceu no município de Rolim de Moura, devido às enchentes, rodaram 15 pontes na zona rural, ponte de quatro, de 50 metros, tinha quatro pontes. Mas não, então eu me enganei, então não foram só pontes da linha 200, foram pontes de toda a região. Caíram 15. Caíram 15, pegando lá da 64 até a 204, rodaram ponte, e de 50 metros teve quatro pontes, e a população, os ouvintes que estão nos ouvindo lá, ainda falou assim, o vereador agora Sidney da ponte, mas por quê? Eu junto com os produtores, a gente saía nas matas, procurando madeira, e dentro de seis meses nós fizemos 15 pontes, coisa que no passado, essas pontes ficou cinco anos arrancada, uma ponte dessa só que arrancou ficou cinco anos, a da linha 200 Norte, que eu moro na Sul, e esse ano com seis meses nós fizemos quatro de 50 metros e mais onze de, que varia 10, 18, então assim, quero desde já também agradecer, né, e parabenizar o secretário e o prefeito que a gente sentou e conversou, vamos atender a nossa população. No momento que a gente discutiu, o prefeito falou, o vereador a gente não tem como fazer, nós não temos madeira, eu falei, se eu conseguir as madeiras junto com a população, nós faz, e foi aonde que eu vesti a camisa, ajudava a serrar madeira, muitas pessoas falavam, vereador, o senhor não pode fazer isso, o senhor é um vereador, o senhor tem que estar no gabinete, eu não vejo assim, eu vejo eu como representante da população, e quem me conhece, né, principalmente o povo lá de Rolim de Moura, teve gente que lá de Brasilândia fez matéria minha, veio algo que estava acontecendo na polícia e que ninguém viu, só que eu sabia que os alunos daquelas linhas tinham que vir para a escola, eu sabia que... Precisava dessas pontes, precisa, né? Eu sabia que as pessoas tiravam o leite, o laticino, tinha que mandar o caminhão ir lá buscar, e não tinha como, foi aonde que a gente vestiu a camisa, fiquei seis meses, né, eu vinha na cidade fazer meu trabalho de vereador na sessão, e depois eu ia atender o nosso povo, graças a Deus, né, a população ficou contente com o trabalho, e falar para a população de Rolim de Moura, que a gente está atento às necessidades, e dentro da cidade eu trouxe madeira para a gente fazer duas pontes também, que tinha rodado dentro da cidade também, e não conseguiu o povo de um bairro passar para o centro, foi aonde que eu consegui as madeiras na zona rural, levemos e judei fazer também lá, e a população de Rolim de Moura sabe que a gente não está mentindo. Vereador, só aproveitar e fazer uma propaganda hoje cedo, propaganda do juiz Max, aqui de Giparaná, já foi lá de Rolim de Moura também, hoje ele é juiz aqui em Giparaná. Ele tem um projeto super legal, bacana mesmo, são vários, né, mas esse, você falou das pontes, ele tem um projeto, essas madeiras, em madeiras em tora, né, que são apreendidas em apreensões da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, que ficam nos pates da Polícia Rodoviária Federal, ou até no próprio pate da madeireira, que é as madeiras em tora, e ele tem um trabalho que é feito, que ele pega essas madeiras e doa para as prefeituras. Estou dando sal, fazendo a propaganda do juiz, está concorrendo a um prêmio aí, o prêmio Justiça Verde, alguma coisa assim, você entra com um pedido e ele vai doar essas madeiras que foram apreendidas para você, se por acaso precisar, futuramente, para recuperar alguma ponte, seria uma ideia, né? Não, a ideia do sujeito é o outro, e eu vim aqui para tentar encontrar com ele. Olha, ele está por aí. Nós temos umas demandas grandes lá, nas escolas, polo, da zona rural, né, que está precisando de madeira, e nós sabemos que hoje não é fácil para ter um recurso para comprar, e eu estava querendo encontrar ele hoje aqui para a gente fazer esse pedido. Então, você vai encontrar, porque ele está por aí hoje, está na correria, por aí, mas está, inclusive, aqui no stand, aqui próximo da Justiça Rápida, né? Aí seria interessante essa troca, né? Essa conversa do vereador com o juiz, porque realmente é uma coisa importante. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor, tem muito trabalho, tem muitas conversas hoje aí, porque a Rural Show cresceu muito, 10 anos, e a gente vê hoje a classe política, a classe empresarial, quem investe no agro, quem investe em tecnologia, em ciência, em ideias sustentáveis, em Maté, em Embrapa, está todo mundo aí, e para o município de Rolim de Moura, que é um município que tem crescido muito, né, tem recebido investimentos do governo do estado, são ações da Câmara, pela sua conversa a gente vê que tem uma boa relação com o prefeito Aldo Júlio, lá em Rolim de Moura, então, são ações, obrigado por ter vindo aqui, certamente tem muito trabalho ainda para você aí, como vereador, lá na cidade de Rolim de Moura. Sim, eu só tenho a agradecer agora o trabalho do Oblô, a gente é presidente da Câmara, mas para mim, assim, foi uma conquista que Deus lhe deu, né, a gente foi eleito lá presidente com os votos de todos os meus colegas vereador, quero aqui deixar até um abraço para todos os vereadores, funcionários da Câmara, e dizer para a população que pode contar com o vereador Sidney, a gente entrou na política pensando na população, né, quem me conhece sabe, a gente dedica o nosso tempo em prol da nossa população, da nossa sociedade, e eu quero só agradecer o senhor aí pela oportunidade, e para mim é uma honra estar aqui também participando da Rural Show, que nós sabemos que envolve, né, todo o agro do nosso estado, e novamente parabenizar o nosso governador pelo evento, e a gente vai ficar aqui até a tarde, né, saboreando essa festa bonita aqui em Giparaná. Beleza, conversei com o vereador Sidney da 200, presidente da Câmara de Vereadores lá em Rolim de Moura, está aqui conosco, visitando os estúdios aqui do Giparaná Notícias, uma boa visita, bons negócios, boas conversas, nessa tarde ainda que tem muita coisa para acontecer, o vereador Sidney aqui visitando a Rural Show, a décima Rural Show Internacional. Nós vamos voltar, agora já chegando quase a meio-dia, a parte da tarde muita coisa vai acontecer, e você vai acompanhar tudo aqui na lente do Giparaná, através do nosso Rural Cast Show Giparaná Notícias. Um ótimo almoço para você, a programação segue a tarde com muita coisa acontecendo. Tudo isso aqui pelo Giparaná Notícias.